Maquiagem pronta O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas oito gosta, você só encontra uma vez E a 23, ela já tá na balada A zero hora, ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar a sua roupa O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Oh, 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 oh Moto na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Certo, costa, paixão no seu coração A qualidade dos seus paredões Tá tomando a cachaça É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que nós dois combina Eu gosto de bebê, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto do HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa, no cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que a gente combina Gosto de tomar um, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de HC, ela também É, é eu e ela e mais ninguém Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa, no cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô, morena Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Pra bater no paredão Essa música aqui eu quero dedicar pra todas as mulheres empoderadas Que curtem o HC É nóis Mulher, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não Mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto Te quero mais Cê não é gênia Mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô, mulher Cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô, mulher Cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Minha filha Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Morena, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não Mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto Te quero mais Cê não é gênia Mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô, mulher Cê é outro nível Cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô, mulher Cê é outro nível Cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Eu amo cada dia, cada dia que passa Janta cancelado Janta cancelado Aliança da lixeira Um ameaçando o outro Jurando meter o louco Pela cidade inteira Só que ninguém sai Ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro Evitar loucura A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Arte remédia A gente tem que ir A gente tem que ir Só que ninguém sai Ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro Evitar loucura A gente terminou Teve dedo na cara, ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Mas ainda namora Mas ainda namora Pode anotar Que um dia eu vou deixar de ser solteiro, covarde Eu vou dar a volta por cima Certo, costa, apaixonante seu coração Uma boca beijando outras bocas na cidade A outra ainda tá falando de saudade Só uma não passou de fase Um corpo já tá tirando a roupa em outro quarto Enquanto o outro Enquanto o outro ainda nem tentou um novo abraço Nem deu o primeiro passo Tô aqui Parado vendo a sua vida Quando eu reagir vai doer em você Anota aí Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem De beijar outra boca Se me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Repetor e louvor Tô aqui Parado vendo a sua vida Seguir Quando eu reagir vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem De beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem De beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Minha filha, você pode ficar com quem você quiser Mas a sua melhor versão sempre vai estar com o HC E é nóis Estoura, meu filho E hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Na porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Alô minha amiga Renata Santos Que canção meu amor Essa aqui é pra tomar cachaça Vai A gente fez amor pela última vez E nem percebeu Puxa, Dé Vai Que aquele beijo era do fim Era o beijo Do adeus É que o abraço tava mais quente O calor assim entre a gente O olhar tava tão seduzente O amor gostoso entre a gente Agora tem que entender A gente tá se decidindo Sem perceber E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez E a gente só se amou Se amou e nada mais Se eu soubesse que acabar como acabou Eu te amou e nada mais Eu te amado mais Eu te amado mais O amor gostoso entre a gente O calor gostoso entre a gente Agora tem que entender A gente só se amou e nada mais A gente tá se decidindo Sem perceber Sem perceber Joga baixinho a dez E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez Que era a última vez A gente só se amou Se amou e nada mais Se eu soubesse que acabar como acabou Eu te amado mais E a gente só se amou E a gente só se amou Se amou e nada mais Se eu soubesse que acabar como acabou Eu te amado mais Eu te amado mais É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beijando outra boca Fim no saco, seu filho Certo, gosta, apaixonado, seu coração Quem vai aguentar? Estou! Não precisava ir tão longe Na minha cara Na minha cara bota outro homem Eu sei que terminou Dá o cinto, tá? Ai, 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 eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Não precisava ir tão longe Na minha cara beija outro homem Eu sei que terminou O meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí vai É que se eu ver você contra a pessoa A sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma tarde A outra Henrique da viola Henrique da viola Pra tomar cachaça Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no IC E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar o saço nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Não consegue esquecer Quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Sobrar o saço nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Ao fim Ao fim Ao fim E para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda Caves baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um povo e não te assumir As verdades correrão pra bem longe de mim Nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Inevitavelmente Não vivem para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda Caves baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Você me libertou Por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor Cabeças nos pés e os pés no chão Quando te vejo eu sinto No peito tua intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Acredita em Deus Esse é meu jeito de viver Tantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo baby Tantas confirmações tivemos Esses meses Minha planta vira o sabelar No rastro e com tabaco Conta as histórias No carro nós sabe viver Você me libertou Por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor Livre Pra tomar cachaça Puxa 10 A qualidade dos seus paredões É o HC Vem! Alô meu parceiro Johnny Estúdio Evans Goladão Poetor Costa Estoura menino E pode me contar quais são seus medos Sonhos Feitiços Desejos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme Um romance Talvez Uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o suspense ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração Vai me tomar Me linguar Vai me sentir Vai me Φnh Vai me tomar E meus tiempões Gloros Eu te conheço bem Verde Apó Eu te conheço bem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto